O mundo ao contrário. Apaixonado pelo surf, já entrou em campeonatos, competiu contra o Saka e outros da sua geração. Hoje em dia, surfar é só quando há tempo, porque as ondas agora são outras. Gostava de organizar campeonatos de surf para sempre e é para isso que tem trabalhado. Esta semana, a Catarina Faustino conversa com Francisco Spínola. O mundo ao contrário é na Sport TV. A Catarina Faustino